Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal pra vocês. E antes de eu começar o novo conteúdo, agradeço é claro a você e a todos que acompanham aqui o canal. A você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ative as notificações e se mantenha-se sempre atualizado. Dois agradecimentos em especial, primariamente ao cliente que fez o investimento na sua Vezan Arizona e também agradecimentos a Vezan do Brasil que me fornece os produtos para as vendas e apresentações aqui no canal. Então hoje eu vou falar especificamente da nova Vezan Arizona 2019. A Vezan, como nós já conhecemos, é uma empresa nacional de fabricantes de rodas, que é muito comumente usada. E hoje, isso no ano passado, fez o lançamento oficial dessa nova versão. O que a Vezan Arizona oferece em relação às suas demais rodas? A primeira coisa que ela oferece é a questão do freehub com a tecnologia chamada Ring. Fala, Max, o que é o Ring no caso da roda Arizona? O Ring, ele é um anel de travamento, de tracionamento. Então ele trava, o anel trava e você tem mais tração. O resultado, melhor largada, melhor eficiência, uma retomada de subida ou uma questão mais técnica, sem perda de eficiência. Por quê? O freehub literalmente trava. Só que detalhe, ele não gera o efeito mordida, que é muito comum nos freehubs tradicionais. Então, ele tem aqui uma chapa de alumínio, se vocês conseguem visualizar aqui. Essa chapa, ela é justamente para evitar esse problema. Ela foi feita para isso, para travar o freehub e não gerar a mordida, para evitar o desgaste prematuro da peça, principalmente para quem usa em uma questão mais competitiva ou um uso mais técnico. Além disso, aqui essa roda suporta padrão SRAM. Então, por exemplo, essa ela vem com padrão Shimano e você pode fazer a troca para padrão XD opcionalmente. Então a Bezão vende o freehub para ela. Além disso, é uma roda intercambiável. O que significa isso, Max? Roda intercambiável é quando você pode trocar o eixo blocagem, tradicionalmente, que nós usamos, por eixo passante. Só que essa roda não é eixo boost. Fala, Max, qual é a medida do eixo? Ela vai ser 15% para quem utiliza a sustenção dianteira e na traseira 12% e 42%, que é o eixo padrão. É uma roda tubeless? Sim, é uma roda pronta para tubeless. Então, o seu aro tem 21mm de comprimento e você pode usar pneus de até 2.25. Se você não usar a fita, você pode usar a câmara normalmente, que a roda suporta perfeitamente. Outro ponto interessante é o seu peso. O peso do par está em 1680g. Lembrando, eu não estou contando blocagem, porque a blocagem sempre vai ter 5% de margem de erro. Isso pode ser mudado porque você vai usar eixo ou você pode usar a blocagem. Outro detalhe interessante é o barulho do freehub, que eu vou mostrar aqui para vocês como é o comportamento dessa tecnologia da Vezal. Então, como viram aqui, é um barulho característico da roda. Essa roda é vendida sob encomenda a Vezal, com envio para todo o Brasil. E qualquer dúvida que tiver, vai estar aqui na descrição o preço da roda e o meu telefone vai estar aqui no vídeo. Então, você pode mandar no WhatsApp, pode mandar no Facebook ou no Instagram, que eu vou ter o prazer em atendê-los. Gostou do vídeo? Deixe o like aqui de incentivo e compartilhe com seus amigos. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.